Então, gente, vamos adiantar esse cabelo, né, porque praia, detona o cabelo, então eu vou usar essa linha aqui, ó, liso e intenso E eu vou usar essa, eu poderia usar uma de reconstrução, mas eu acho que é reconstrução, não sei, gente, não sei se vai ser legal Vai deixar meu cabelo um pouco mais duro e tal E como é praia, meu cabelo já vai ficar duro, natural, não quero Então eu vou passar essa por todo meu cabelo e depois eu vou passar um condicionadorzinho e enxaguar Então, gente, agora eu vou organizar minhas coisas, né, minha mala pra viagem E como eu disse, é um bate e volta, é um bate e volta assim pra praia de um dia, então não precisa de uma mala e sim uma bolsa, né Vou usar essa aqui lá bem espaçosa e eu vou organizar todas as minhas coisas e mostrar pra vocês Ó, gente, escolhi o biquíni, né, que é o principal Então vai ser esse aqui que é básico, ele é tipo um topzinho, a calcinha preta E isso aqui, gente, é uma calça cheia de furos, sabe, aquelas calças bem bonitas de praia Então vai ser tipo pra completar o look da praia Gente, peguei aqui esse meu, essa caixa organizadora, né, que eu deixo tudo pela viagem Então tem miniatura de máscara, essas que eu retiro no Boticário e sempre mostro pra vocês Miniatura de perfume, ó, esse aqui também é do Boticário Tem escova de dente, essa aqui eu já vou pegar pra separar Esses produtos pequenos também miniatura, talvez eu vou precisar desse, ó Mini desodorante Esse aqui eu não sei se eu vou lavar, mas olha que fofinho, essas coisas de miniatura Esse aqui é pra tirar maquiagem Protetor solar em miniatura Esse eu acho que eu vou lavar Que é desses aqui, ó Muito fofinho E olha o tanto, gente, de amostras que eu tenho Então vai ser ótimo, porque é bate e volta Então eu preciso dessas coisas, tipo, de usar e depois jogar fora o tanto de amostra Shampoo, hidratante Tem essas aqui que vão de rosto, né Esse é o quê? É um... Não sei, gente, é da Vichy É da Vichy? Não sei de onde é Esse é um sabonete pro rosto Também tem esses aqui, ó Que eu comprei na Shem É bem interessante Mas como eu já tenho o do shampoo Só não tenho o do condicionador Eu preciso levar o do condicionador Esse aqui é finalizador Mas eu acho que não é condicionador não, né Deixa eu ver aqui Não enxágua então, gente É tipo se fosse um levin, né Não é um condicionador Eu preciso de um condicionador Acho que eu vou levar esse e esse aqui Com o condicionador Daí eu vou levar esses dois Tô separando já O que é que eu vou levar Eu tenho isso aqui, gente Que é tipo aqueles saquinhos de veludo Pra quando você tá com um acessório e tal E você tá se incomodando Você tirar e guardar Então eu acho legal levar E eu acho que eu vou usar Esses potinhos aqui Que eu tenho Que também tem esses potinhos Pra me colocar desse aqui, ó Que eu não quero levar isso Porque eu acho que vai ser muito grande Então eu vou colocar um pouquinho Nesses potinhos Esse aqui que tá novinho Eu vou colocar Porque eu não sei nem se eu vou usar Então É isso Ó, gente Por enquanto tá assim, né Coloquei o shampoo O condicionador Sabonete Vou levar esse aqui Que é tanto pro rosto Que pro corpo E é mais fácil De usar na praia Sabonete líquido, tá? Então fica a dica Coloquei minha masterola aqui Que eu vou usar Tipo antes de entrar na praia O protetor solar pro rosto Mini A escova de dente Eu ainda tenho que vir a pasta A caixinha do óculos Eu vou pôr o meu óculos ainda Vou levar esse óculos Esse aqui Também peguei um pente Montei, gente Também Uma necessaire de emergência Então tem Tem escova de sobrancelha Com tonete Grampo de cabelo Esses elastiquinhos Tem lixa de unha Hidratante de boca Perfume Em amostra Tudo pequenininho Creme em amostra Um remedinho E absorvente Pra pôr uma necessaire Pequenininha Estou pensando em levar maquiagem Só que eu não uso Então eu vou levar Só o meu hidratante Que tem cozinha E ó Fiz a minha necessaire de emergência Então eu vou colocar o hidratante aqui Basicamente eu tô com tudo pronto Necessaire Outra necessaire Essas aqui são aquelas de Carregador celular Óculos Aqui temos Roupa pra volta E calcinha E aqui também tem O look de praia Eu separo Nos saquinhos de achem Uma toalha E o moletom Prontinho Agora eu vou pôr na minha bolsa Ó gente Lavei meu cabelo Meu cabelo já tá Limpinho Pronto Secadinho E eu também fiz As minhas unhas Tá Vou deixar um videozinho Mostrando lá pra vocês Eu pintando as minhas unhas Pronto 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 Ó gente, ficou assim as unhas Ficou um pouquinho forte Pelo menos, né Ficou bem clássico Eu acho chiquérrima Essa unha reinundada Então ficou ótimo Perfeito Aqui a outra mão Vou mostrar pra vocês E tá ótimo, né gente Bem clássicozinho Do jeito que eu gosto Gente, cheguei de viagem É, eu gravei, né Uns videozinhos, uns momentos aí Na praia pra vocês verem Mas gente, sério Um dia que eu fiquei na Bahia E assim Não tinha nem sol, gente Tava nublado E eu acho que foi Sei lá, a insolação Que eu peguei, não sei Mas gente, eu tô inteira Queimada Aqui eu não sei se dá pra ver direito Mas eu tô muito queimada aqui E principalmente nas costas Olha isso, gente Ó A marca do biquíni Isso aqui, meu Tá todo queimado Mas enfim, gente Foi maravilhoso e tal Eu vou mostrar pra vocês As comprinhas Que eu tive que fazer Na cara dessa De toda essa queimadura Que eu tive Mas também foi porque Eu não passei Protetor solar no corpo Porque, gente Já tava quase chovendo Tava muito nublado Assim, tava E eu Besta, né Da cabeça Falei Não vou passar Protetor solar no corpo Não vou passar Só o de rosto Aí, ó Olha o que deu Pra vocês Fiquei passando Esse protetor, né No rosto E no pescoço Que foi o que eu levei De amostra, né Achei bom E eu vou mostrar O que eu comprei Gente, ó Acabei comprando Pasta d'água Pra passar na minha pele Viu, gente Porque tá dando não Só que E comprei um pós-sol Também Só que o pós-sol Eu deixei na geladeira Pra ficar geladinho Mas, ó Esses dias aqui, ó Cuidados Com a minha pele Sem dúvida, gente Tô Toda ardendo Isso aqui é bem Bom, tá Pasta d'água O nome Pra você passar em queimadura Refrescante E tal Secante Bem bom E é isso, gente Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo, tá Não deixem de curtir o vídeo Se inscrever no canal Beijos